Esse é o advogado da mãe da garota. Vamos ouvir no texto. Datena? Poderia mudar alguma coisa? Olha, inclusive ela passou por psicólogo porque ela está sofrendo demais. A mãe, a mãe. Em uma semana ela perdeu mais de 8 quilos. E o psicólogo a orientou a procurar um psiquiatra porque ela está muito depressiva com a situação. A gente está ao vivo, doutor, no Brasil Urgente, com Datena? Quanto a médico forense, ela está à disposição. Se a pedido da justiça determinar uma perícia com médico forense, estamos à disposição para apresentá-la. Quantas vezes ela já foi ouvida aqui na delegacia, doutor? Olha, salvo engano, essa é a quarta vez. A gente tem que ser um sete, doutor. Semana passada, quando a gente entrevistou, eram quatro, agora subiram para a sede. Eu estou respondendo de acordo com o que eu estou acompanhando. O Bore. Ela esteve na segunda-feira aqui, porém, eu tomei conhecimento dos fatos na terça de manhã. Ela foi chamada hoje para fazer o reconhecimento daquela toalha que foi encontrada ontem e também do Bore cor-de-rosa? Ela não reconhece. Foi falado a respeito, porém, ela não reconhece. Essa convocação dela hoje tem a ver também com os depoimentos que foram prestados hoje de manhã, doutor? Porque teve a namorada... É, estou falando aqui, Datena, que três pessoas... É, dá para ouvir, dá para ouvir. ...a madrinha da Isis Helena. Tem a ver com esses depoimentos? Não. Foi perguntado alguma coisa? Nada foi perguntado a respeito. Ô Kelly, depois você fala com o advogado, depois que esses caras derem liberdade para você falar, você devia ter prioridade porque está ao vivo. Mas é difícil a gente conversar com as pessoas, né? A gente dá essa liberdade, mas é difícil. Vamos ouvir. A autoridade policial de ir até o local dos fatos, colher esses objetos e entregar até as 18h30 aqui na sede da delegacia. O celular dela, ele não pediu? Eu ofereci o celular dela para fins de perícia para a delegada. Há possibilidade dela acompanhar alguma busca em algum desses locais, já que ela disse, eu disse para a gente agora há pouco, que ela esteve em algum desses locais, principalmente na fábrica abandonada, né? A fábrica foi fechada. Por isso, inclusive, o cheiro da Jennifer naquela região. Ela está disposta a retornar nesses mesmos pontos, fazer o mesmo trajeto que ela fala que fez no dia do desaparecimento? Sim, ela está à disposição. Em relação aos depoimentos que tiveram hoje de manhã, da madrinha, da Jennifer, também de uma das tias por parte de pai, além da namorada do Rafael, foi colocado em xeque esses depoimentos com o que ela está falando agora? Houve alguma contradição? O delegado chegou para ela para contar sobre como foi esse depoimento? Não houve nenhuma contradição até a presente data. Ela mantém a postura, e ela não está sendo orientada para isso. É a verdade. Ela está falando a verdade de que ela não participou do desaparecimento da menor.